A Morte Senhora, sinto muito, tá? Mas a morte veio te buscar Meu querido Prince Lothric A senhora tá nervosa Acho que o bicho vai morrer Fracassado Vem cá senhora Eu tô falando doença etc, várias doenças que a galera ignora com essa piada naquele momento Cara, mas é isso aí, velho Se você já riu de qualquer piada que envolva qualquer aparência física da pessoa Você não pode reclamar de outra É simples como uma água, o assassino Mas pra algumas pessoas é muito difícil de entender isso Imagina se fosse uma pessoa ainda menor que o Chris Rock O cara desloca a mandíbula no tapa ali E aí O cara sai andando impune também É um absurdo esse bagulho aí Mas né A gente já sabe um bom tempo aí Qualquer pessoa com 2 neurônios Que essa galera de Oscar vive outra que a realidade Chega lá, faz um discurso bonitinho Pra pagar de bom moralista Mas não aplica nada que fala Ah, vamos defender o meio ambiente Com meu jatinho particular aqui Então É outra realidade Os caras viajam Como é que eu vou lutar com você travando desse jeito Dançarina? Impossível Tem que morrer e voltar aqui sem travar Tem que ter que morrer Tem que pior Após a entrada Você sai daqui Ela vai rodar Vai! Oh my fucking god Ai Mas o que que foi isso, meu? Ela vai morrer pro meu negócio Ok, esse dano por segundo do necromás Ele é tão forte quanto o do Do Druida, tranquilamente, velho Morreu Pois é, velho Aqui é tudo errado, a democracia Teve gente que morria antes pra Pra defender a criação de um terceiro imposto A gente já paga mais de 16 E tamo ai Cabeçinha baixa Na monarquia a gente era roubado menos, velho Por favor, senhor, vem aqui e pegue meu milho, velho Se você não for cobrar eu comprar as coisas Pra plantar meu milho, tá bom Puxa Relaxa galera, eu vou comprar aquela zona lá que eu falei pra vocês que não tem dono do mundo ai Aquele país lá No meio do deserto, fazer um castelo No meio do nada lá Eu faço um castelo e dou minhas terras em volta do castelo pra vocês plantarem lá Bufa a lâmina Bufa a lâmina Vem brigar Vem brigar, meu querido Isso Nossa, o grandeiro arrepenta ele, velho Nossa Santa ignorância, hein Hum Acho que eu devia ter deixado a outra mesmo Aí Aí Lá vem a aberração Eita porra, velho Que dano foi esse, mano A gente ia atacar fogo, né Caraca, não sei nem como é que saiu vivo disso Minha vida inteira foi embora Um monte de saúde porque você não consegue ver o que ele tá fazendo Quando ele atinge, vira essa forma doido aqui Só que você vê o movimento do braço dele Só que você vê a alabarda Vou esse daqui Vou esse daqui E partiu Toda a resistência agora está em 100% de estado Oh, f*** E lá vou eu É, o dano tá bem melhor, velho Tava dando 200 de dano, agora eu tô batendo 400 O dano vai se transformar, não vai se transformar, vai Sai de perto Sai de perto, bugaludo Sai de perto, bugaludo Faz que ver Olha o f***, eu tô no cantinho Por favor, por favor Nossa Senta ignorância, hein Tranquilo Tranquilo Só tome Receba O poder de Ainzorgul Eu tô no cantinho Não era como derrotar o espírito das trevas jogando de necromante Não era como derrotar o espírito das trevas jogando de necromante Aperto! Aperto! Que que foi isso? Gente! Gente... Hum... Putz, ela não toma dano da Ark. Coloca de fuz rápido. E aí 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 Aí Deixa eu me curar, vou dar licença Ela não quer deixar não Cadê? Ai, eu joguei minha maginela, jogou ela em mim, ela morreu e eu quase morri Morreu Testemunhem Logo menos eu vou ser o Dark Lord, hein? Aqui ó, eu Vou ficar ligado, hein? Vai por aqui Nossa eu vou morrer muito daqui, velho É amigos, talvez eu vá falecer, mas vamos tentar Voar, eu sei voar, quem disse que não sabia voar aí? E aí, Helen? Toma essa aí, ó Até faço igual o personagem que tá com bola voando, olha lá O personagem que tá com bola quando tá voando fica assim Pra mostrar que tá voando Vinha, fracassado Eu vou morrer bonito com esse cara, você tá vendo? Ai, você tirou o cara da minha magia, né? Ali, cara Fragmento do abismo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.